Obrigado por sua co-operação. O que é toda a co-moção? Eu não tenho tempo. Vocês todos sabem o procedimento agora. O Oficial Cecil vai se juntar com os prédios Briggs e lhe entregá-los à família. Eles pedem um pequeno funeral, então eu espero que todos os que dê a família espaço. Briggs era um de nós. Nós deveríamos fazer algo para honra-lo. A melhor coisa que podemos fazer é pegar aqueles co-operadores que fizeram isso para eles. Eu quero ver todos na sala de previsão em 10 minutos. Agora, volta ao trabalho! Ei Murphy, você foi para o hospital, não é? Como está Lewis? Estou consciente, mas... Ela vai passar, eu tenho certeza. É hora de manter a OCP a atenção. Isso não pode continuar acontecendo. Relaxa, Kaplan. Ele não está errado. Quantos mais de nós temos que terminar no hospital ou morgue antes de fazer algo? É como o Sarge disse, precisamos encontrar o cara que o fez, então talvez vamos focar nisso? Não. Falando de que, há alguém que pode saber algo. Há um cara na coelha que quer falar com você, Robo. Eu tenho. Até mais na sala de previsão. Bem-vindo, Robo. Você tem um minuto? Primeiro de tudo, eu queria dizer que estou desculpado de que hesitei no círculo. Eu já fiz um reporte sobre o incidente com o Sr. Becker. Coelho ratão. Como eu estava escrevendo, percebiu muitas oportunidades para me melhorar. Mas, considerando que foi a nossa primeira missão juntos... Não foi tudo ruim, certo? Ah bem, pronto, vou ser simpático contigo. Ah bem. A prática faz-se perfeita. Deixe-nos não gastar mais tempo. Você quer ir agora? Sim, vamos lá. Não tenho mais o que fazer, meu. Ah! Ah! Este é o meu favorito de previsão. O que estás aqui a fazer, ô caranchoso do caralho? Por que estou aqui nesta sala? Eu venho aqui para pensar, às vezes... E a comida é melhor do que na cozinha. Isto é necessário. Por que, obrigado. Eu tento muito difícil, mas não tento. Seria. Se puder ver... Se puder ver o que aconteceu com Briggs. Depois de tudo que ele fez para mim, Eu vou fazer o que eu puder para te ajudar a encontrar aquele cara Wendell. Ele parece bem bom em pôr as pessoas contra os outros. Talvez eu encontro alguns dos seus clientes desatisfeitos que serão dispostos de falar comigo. Isso pode ser perigoso. Você está brincando? Nas ruas, eu sou um samurai. Bem... Com o Briggs morto, provavelmente faz um pouco mais. Você não é um Ronin. Sim, ok. Lembre-se. Se precisar de alguma coisa, eu sou o teu cara. Eu amo o cheiro desse chão. Devemos começar? Primeiro, eu quero te assistir. Eu vou te assistir. Eu vou te assistir. Eu vou te assistir. Eu posso te ajudar. Eu não posso ir para a minha conta... É uma coisa incrível! Eu não vou te ajudar. Eu não sei. Você deve ser um tipo de gás. Não é! Não é! Não é! Não é! Eu tomo tantas notas! Na próxima, faça isso quieto. Eliminar distracções. Ser muito forte é um deles. Ah, então essa é a leitura real. Agora eu entendo. É a sua arma de serviço adequadamente preparada? Você entende? Então agora que... Que entendeste? Claro! Pega nisso! Enfia-o no olho do c***! Tchau! Vai te f*** meu! Eu tenho que ir para aqui para cima. Para o briefing room. Não de novo. Por que eu sempre tenho que fazer isso? Não é justo! Não é justo! Não é justo! Eu tenho que nos aturar, seus filhos da p***! Obrigado aos robocops de desabordinação, nós finalmente temos algo concreto! O que é isso? Não é justo! É isso... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que terá o show de alguém dessa gangue de bicicleta! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim! Os corpos... Os corpos... Os corpos ainda estão intactos, pra ser concreto... Uau, isso é ainda mais desculpado. Por que ele precisaria de ele? Nós vamos nos enfiar no olho do cu, mas por agora precisamos nos concentrar em apoiar o Spike. Ele é a nossa conexão com Wendell e o Nelson. Desde que eles sabem que estamos com eles, eu tenho um cérebro da merda. Eles não estão escondendo. Põe no canal 9. Que diabos? Eu repito, a OCP Bank está sendo roubada pelos vultores notórios. Continuamos tentando chegar perto para uma melhor vista. Tudo bem, todos acorde-se. Eu deixo todos vocês que estão em um x-tube. Sergeant, eu não acredito que o Becker me dará desculpa se eu deixe-te sair para salvar o OCP. Estás a perguntar para onde? Foi um cona. Foi-te para o olhar. Agora vamos lá ver lá o banco dos Ossipiços Ossipiços Olhos do Cú Ossipiços Dá o meu, é para hoje essa merda Vamos ao banco Está lá o dinheiro dos Olhos do Cú Ossipiços Olhos do Cú Oh, e olhe isto Um dos policiais em verdade estava desprezado Não precisa, a S.W.A.T. tem a coberta O que é esta situação? Os Vultures se tornaram com a grande ideia de roubar a OCP para trás. Eles têm hostages e eles acreditam que há uma bomba. E seria louco de pensar que a OCP eles vão deixar com o seu dinheiro. Há alguma citação de Spike? Não há ainda. Mas eu tenho certeza que eles não tiverem uma estuda sem o seu líder. Qual é o plano? O plano é vocês irem todos com o caralho que vos foda. E deixarem eu fazer aquilo que eu sei fazer bem. Que é arrebentar o cérebro àqueles atrasados mentais todos. O plano é esse. Não é que esta atrasada mental vai. Estás mesmo a querer levar um tiro em cheio na cone. Não é? De certeza. Nucleitórios. Estás ainda lembram de como colocar o calor no gumbags? E fazer um gangbang com ela. Está mesmo a pedi-las. Certezinha. Estas coisas estão a disparar e não acertam um caralho em lado nenhum. Estas coisas estão a disparar e não acertam um caralho em lado nenhum. Veja que isso! Eu vou pegar para mim! Está olhando para mim! Fique em casa! Eu estou me abençando! Ava-me! Estou me abençando! Seus filhas da p***! Me abençando! Capitão! Entro é seco! Bem feito! Robocop, abrem a gate para o F-209. E aí Era para ser uma coisita qualquer Para eu apanhar, mas pelos vistos não existe Ah não? Seus Conas? Não, não existe nada Ah pera ai que agora posso aqui até Usar esta merda E aí Depois eu até me esqueço que tenho esta porcaria Até eu tenho que ir mesmo a onda? Pois eu acho que tenho que ir lá acima Ou acho que tenho que ir aqui acima pois Carregado esta merda Carregado esta merda Quer dizer Quer dizer Eu vi-me fudido Para foder um cona destes E os caralhos Fodem-nos num instante Olá Virei-me fudido União. Como você está em frente Você deve ter que ir para a UTA Mais é isso Ir mossa A das forras Carregarde-me de Segunda-feira Não acho que poderia estar Você agora tem 15 segundos para concluir Me acertas a olhinha ai meu Cê de tu caralho É o que eu digo, eu tenho que fazer tudo É o que eu digo, eu tenho que fazer tudo Tem um armou-tá-tá-tá em uma ligação de lock-down em frente de você Tem uma ligação de armou-tá-tá em frente de você Fique uma maneira para que passei Tente encontrar o lugar de fortaleza na igreja E entregar isso Vai tudo e com a puta que vos parei o caralho Vá, vim percentageais Veja seu vorte! Vim porQué good Bull! Transforma! Puxa, puxa, puxa It´s a ter um filho? Continua em frente! Continua em frente! Vamos, vamos! Nós precisamos ganhar isso! Desenvolvido! Continua em frente! Continua em frente! Vamos, vamos! Nós precisamos ganhar isso! A nossa linha de trabalho é sobre a equipe, não sobre a tecnologia! Robocop, eu recebi a informação de que o gerador de bancos está mantido na bolsa. Onde exatamente é? Encontre o gerador de bancos e vamos lá! Está no longe da área de bancos. A sua presença aqui é inautorizada. Então é deprimir a milhares de pessoas de uma ropa em suas cabeças. Mas o SCP não parece que não se importa! Explique! Pega nessa cona mal lavada E põe-te no caralho meu! Uma cidade do futuro onde não há crime ou pobreza. Você acredita nos comercials? Não é verdade! Não é verdade! Mas as maneiras que estão procuradas podem ser... E no meio da área de bancos, o SCP deve primeiro sair das pessoas que moram em Detroit. Agora, este é um tema que eu gostaria de fazer uma história sobre um negócio que não é de brilhar. O SCP ofereceu a essas pessoas investimento no projeto. O valor do que o propósito é que cumprir a custa de entrar no negócio. O que é? O que é? É apenas suspicão. E eu preciso de tempo para provar que a minha suspicão é verdade. Tem tempo e alguns desses documentos que encontrei. Se você me detente, os burros de S.W.A.T. vão requerá-los. Você pode ir. E se você continuar a despegar a lei, você será detenido. Talvez eu deveria ter tratado-te mais como um policial do que a propriedade do OCP. Enfim, a cidade é... E eu preciso também. Eu posso ver que você acabei de chegar ao médico. Excelente! Agora, olhe para um botão que unloque as portas que levam para o baú. Se eu fosse um banco de bancos, eu provavelmente vou pedir que esse botão seja instalado em algum lugar em torno da minha mesa. Agora, olhe para o botão de trás da mesa e olhe para a esquerda. O que é? O que é? Já que é tantos botões que estão... Um botãozinho de rosa. Um botãozinho de rosa? No olho do cu? Não. Não. Isso não, né? Não. Eu não contribuirá a deprimir meu empreendedor de um empreendedor. Eu não confio! Eu não sei expired! O meu destino é o outro! Ohhhh! Ohhhh! Ohhhhhhh! Ohhhh! Ohhhh! Este palhaço do caralho meu, este caralho do olho do cu cagado, também está aqui? O que é que estás aqui a fazer meu? Eu preciso do suporte de um engenheiro de combate. Eu vi aquele filho de Orpheus jogando jogos de puzzle em seus paixões. Pregunte-lhe por ajuda. Eu vou estar assistindo-te, de uma distância segura. Deves pensar que és o Sting. A bomba? Ok, estou passando-te para a bomba. Não há tempo, eu vou precisar de sua ajuda para defuse-la. Meu Deus, quero dizer, eu vou fazer o meu melhor, mas... Só dê-me um momento. A primeira ajuda, a cidadania... Você está procurando um avião que está usando o manual de policial? Ficou! A primeira ajuda, chamar e qualificar o personnel. Oh não... Ok... Conte-me o que você vê. Eu vejo que és um coné. 4 conectores com voltagem diferente. Qual é o voltagem mais alto? 24 volts. É um explosão de C-4, e parece ser feito. É, isso é o que eu esperaria de ver os vultos. 4 cables. Green, 2 reds, e azul. 4 cables? Entendido. Cabe-lhe para o futebol. O futebol parece ser eletrônico. Affirmativo. Ok... Então, eles usaram esse tipo de bomba antes. According to the diagram, você deveria detetar 3 cables. Start from the one with the highest voltage. Then proceed down, one at a time, to the one with the lowest voltage. Boring... Deixa o conor arrebentar, meu! Que safode essa merda! Eu quero é... Bastico o taio-me! Uh... Ok... Maybe this isn't the time, but... I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Fuuu... Feels like the other one with the highest voltage. Fuuu... 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 Ssssss... ... ... ... down. Foda-se! Foda-se! Tem 2 com 12... Acho que já fiz merda! Foda-se! 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 Foi apenas um incidente minor! Pronto para voltar ao negócio? Porque eu preciso fazer uma desfile! Como... agora! Eu... eu deveria realmente ver o exterior... Nenhum! Esta é a OCP! O dinheiro vem primeiro! Agora! Abre o bolto! Aí você vai, senhor! Pronto! Agora, fora do meu caminho! O que diabos é isso? Onde está todo o dinheiro? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Eu tenho sido muito ambitioso e... Ressourcedor... Que vai deixar este de puta de mania! Eu não acredito que... Eu não acredito que... Onde está todo o dinheiro do OCP... Onde está todo o dinheiro? 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 Calada-me! Puta fodea-me... Foda-se... Maria do caralho... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. O Taser saiu o fuso quando tentou encarregá-lo. Estamos prontos para você, Robo. Nós estamos destruídos agora. Ok, vamos ver o que está cozido sob a cabeça. Uma vez que estou terminado, ele é todo o seu, Dr. O que é que parece que eu sou? Olá, Murphy. Felicidades. Eu já vi o seu desempenho na televisão. Espero que eu tenha conseguido ficar profissional, apesar de sentar ao lado de um cidadão. Como você se sente de ser um ser humano de novo? Isso ajuda se os criminosos sabem que eles deveriam me preocupar. Eu acho que isso faz o seu trabalho mais fácil. Eu tenho certeza que você gostaria de compartilhar este acontecimento com a Anne Lewis. Você vê-a-a no hospital, não é? Como é ela? Ela é stable. Você gostou dessa relação, não é? Ela é uma parte importante da sua vida. É. Eu gosto de ir ao cu. Ela é. 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 Você é muito protetiva com o seu passado. OCE me cortou para a minha família. E como você vê a sua decisão de separar-te de eles? Foi cruel. Para todo mundo envolvido, eu tenho certeza. Mas, ainda assim, você ainda pensa sobre eles, não é? O que vem à mente quando você tenta lembrar a sua família? Eu vejo. As memórias podem ser dolorosas. Especialmente quando estão conectadas com os que você ama. Eles tendem a lembrar-nos do que estamos perdendo. O cidadão que caiu na minha casa, que eu mencionava antes. Ele era meu irmão. Ele era um adulto. Que veio ao cidadão para vender coisas para vender coisas para comprar drogas. Como você pode imaginar, a minha última memória de nós juntos não é uma uma feliz. Mas, apesar disso, ainda não queria perder-la. Isso serve como uma lembrança de como eu estava em casa. E eu estou tentando rectificar-la desde então. Eu não lembro-me de uma família. Eu só posso senti-as. Esses sentimentos. Como eles se manifestam? Como echos do passado. Mas OCP vê-las como obstáculos que precisam ser removidos. E agora você está com medo de me enviar aqui para te convencer que vocês são certo? Eles? O que você precisa entender. É que, apesar das influências fora, o bem-estar do meu cliente toma a maior prioridade. Especialmente agora que eu entendo o quão importante estas memórias são para você. Eu vou lutar por você de qualquer forma que eu sei como. Se você me deixe. Eu acho que este é um bom lugar para terminar esta sessão. Obrigada. Obrigada. Se me deixares ir-te ao cu, eu ir-te ao cu, eu deixo-te na boa também. Se tudo quiseres. Eu tenho bastante a pensar por agora. A ver se... A ver se... Se consigo melhorar a arma. Mas não estou a ver que consiga fazer grande coisa. Só se for... Para aí não posso. Tinha que sair um para baixo. Mas não dá. 15, 20... Mas não dá. Caga-lhe. Agora aqui sim. Aqui... Ah f***. Slow motion. É isto que eu quero, meu. Activate. Activate. Slow motion. Let it in using slow motion. Increase slow motion duration. Beja. É isso mesmo que eu quero. Bota caralha. É isto que eu quero. Ah bom. Save current skills. Yes. E pronto meus amigos. Vamos ficar por aqui. Que acho que o vídeo já está a ficar muito longo. Eu vejo-vos daqui. No próximo vídeo. Tchau. Tchau.